Você já não é mais aquela menina Que eu conheci há um tempo atrás Tá toda mudada, bem mais decidida Quem te vê na rua não te conhece mais Cortou o cabelo, marcou radical Pôs piscinho no umbigo, não quis nem saber Tá toda mudada de qualquer maneira Mudou totalmente o seu jeito de ser Se cansou do pagode Só curte pisar, não quer mais saber De sambar desse jeito não pode Só quero ver aonde isso vai parar Aproveita seu momento de revolta e faz Uma tatuagem bem na parte do seu corpo que eu gosto mais Faz um coração bonito, põe lá dentro, bem grandão nossas iniciais Que é pra todo mundo ver o que eu já cansei de dizer O nosso amor é mais Aproveita seu momento de revolta e faz Uma tatuagem bem na parte do seu corpo que eu gosto mais Faz um coração bonito, põe lá dentro, bem grandão nossas iniciais Que é pra todo mundo ver o que eu já cansei de dizer O nosso amor é mais Você já não é mais aquela menina Que eu conheci há um tempo atrás Tá toda mudada, bem mais incidida Quem te vê na rua não te conhece mais Cortou o cabelo, marcou radical Pôs piscinho no umbigo, não quis nem saber Tá toda mudada de qualquer maneira Mudou totalmente seu jeito de ser Se cansou do pagode Só curte pisar, não quer mais saber de samba Desse jeito não pode Só quero ver aonde isso vai parar Aproveita seu momento de revolta e faz Uma tatuagem bem na parte do seu corpo que eu gosto mais Faz um coração bonito, põe lá dentro, bem grandão nossas iniciais Que é pra todo mundo ver o que eu já cansei de dizer O nosso amor é mais Aproveita seu momento de revolta e faz Uma tatuagem bem na parte do seu corpo que eu gosto mais Faz um coração bonito, põe lá dentro, bem grandão nossas iniciais Que é pra todo mundo ver o que eu já cansei de dizer O nosso amor é mais Aproveita seu momento de revolta e faz Uma tatuagem bem na parte do seu corpo que eu gosto mais Faz um coração bonito, põe lá dentro, bem grandão nossas iniciais Que é pra todo mundo ver o que eu já cansei de dizer Que é pra todo mundo ver o nosso amor é mais Tá revoltada bebê, vem comigo